E o Ministério Público de Rio Preto entrou com uma ação criminal contra o vereador Fábio Marcondes. Ele é investigado pelo crime de compra de votos na eleição do ano passado. Ele já teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral de Rio Preto e recorreu da decisão. O vereador Fábio Marcondes do PR foi denunciado por compra de votos agora na esfera criminal. A ação foi proposta pelo promotor eleitoral André Luiz de Souza. Além do parlamentar, um cabo eleitoral também foi denunciado. O vereador já foi condenado pelo mesmo crime na esfera civil, mas recorreu da decisão no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. A ação foi encaminhada para o juiz eleitoral José Manuel Ferreira Filho, que vai decidir se aceita ou não a denúncia. Fábio Marcondes foi alvo de ação da Polícia Federal logo após as eleições, onde foi eleito como o vereador mais votado de Rio Preto, com mais de 8 mil votos. Lista com nomes de eleitores que teriam sido beneficiados foi apreendida. Com isso, o parlamentar foi denunciado por crime eleitoral. Em fevereiro deste ano, foi condenado, mas recorreu da decisão e com isso permanece no cargo. Caso o recurso seja negado pelo TRE, o vereador é afastado do legislativo. Olha só, a assessoria do vereador Fábio Marcondes disse que o parlamentar não vai se manifestar porque o caso ocorre em segredo de justiça. E aí Obrigado.